Muitos alimentos já desapareceram das prateleiras de mercados de todo o país. Frutas, verduras e o leite estão entre os produtos com estoque baixo. Prateleiras cheias de espaços vazios, em pleno começo de semana. Produto? Tem, mas nem todos. E não muito. Tem quatro tipos de batatas, só tem dois. Dinorah vai levar as compras para Peruíbe, no litoral paulista. Meu marido já me pediu, traz tudo de São Paulo, que aqui não tem mais nada. Submercado vazio, alface, eles estão tirando proveito de tudo, vendendo no preço de 5, 7, 8 reais. Olhando assim, parece até que esse hortifrute está bem abastecido, mas é só a aparência. A reposição do estoque, que deveria ter chegado hoje de manhã, não veio. Restou o que ficou aqui, a manga, o melão em breve acaba e o mamão nem se vê nas gôndolas. Muitos produtos meus já terminou, no Ceasa não está entrando, porque o comprador nosso está lá, mas não está entrando ainda. O mamão vem da Bahia e não consegue chegar a São Paulo. Mesma coisa, o coco. O pepino também está com as horas contadas. Os mercados da maior cidade do país estão desfalcados. Não tem mercadoria, não entregaram nada, até agora nada. Temos restaurante e já estamos comprando picado, que nem todos os lugares estão tendo mais.